O Tribunal Superior do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Inamate, promovem logo mais às duas horas da tarde a palestra sobre a teoria da proporcionalidade com o jurista alemão Robert Alex, um dos mais renomados constitucionalistas do mundo. O jurista também é considerado um dos mais influentes filósofos do direito alemão contemporâneo. A palestra acontece na sala do Pleno do TST, no térreo Bloco B. O Tribunal Superior do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e a Escola Nacional de Formação e a Escola Nacional de Formação.